Gugu, você de hoje em diante será o maior pistoleiro da vila. É, só se eu der tiro com o dedo. Nunca me esqueço das suas palavras de desespero. Aguentar tanto desaforo só por não ter uma pistola. Ai, Kimo, eu nem sei o que você tá falando. Eu tô louco pra escutar a conversa dele lá em cima, você fica atrapalhando aí. De hoje em diante, ninguém vai abusar de você. Toma. O que que é isso? Onde é que você arrumou isso? Bem, ela não é nova. Pertenceu ao meu avô, mas funciona muito bem. De hoje em diante, você será o dejeca do sertão. É de manhã Vou trabalhar E aí Legenda Adriana Zanotto